Sendo reinido por Cristo na cruz Vivo gozando no reino da luz Cheio da graça que vem de Jesus Cada momento Senhor me conduz Cada momento me guia o Senhor Cada momento dispensa o favor Sua presença me atarga Vivo gozando no reino da luz Cada momento solte o Senhor Junto com Cristo na luta moral O erro combato peleja do mal Ego bem alta bandeira real Cada momento mais firme e leal Cada momento me guia o Senhor Cada momento dispensa o favor Sua presença me atarga Vivo gozando no reino da luz Soltei o Senhor Salvo por Cristo 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 E o teu caminho, cada momento sou teu, ó Senhor.